A quarta pergunta vem do senhor Renato Silva, que é coordenador de certificação internacional do Centro Internacional de Negócios da FIENG. Então comenta o doutor Renato, recentemente Brasil e Colômbia acordaram o reconhecimento de documentos comerciais digitalizados, os certificados de origem ou CODs, nas transações comerciais entre os dois países. Tendo em vista o aprimoramento das relações comerciais entre Brasil e Colômbia, como a diplomacia brasileira planeja avançar nas negociações comerciais com esse país. Na agenda da indústria, consideramos importantes os seguintes temas. Revisão e atualização do Acordo de Complementação Econômica, o ACS 72, incluindo a atualização do regime de origem, facilitação de comércio e ainda a adesão à Convenção de Istambul, que prevê a utilização do documento ata-carnê, entre outros temas. Além desses temas, acordo de serviços, compras governamentais e investimentos. É possível articular essas demandas atuais da indústria com as negociações em curso da Aliança do Pacífico? É essa a pergunta. Perfeito. Aqui também, obrigado, doutor Renato Silva. Acho que é uma pergunta pertinente. Ela é bastante ampla e também tem duas partes. Eu vou começar mencionando essa questão da articulação das demandas atuais com as negociações em curso com a Aliança do Pacífico. O Mercosul e a Aliança do Pacífico estão procurando essa aproximação. Não é algo que passe aqui pela embaixada. Isso é uma aproximação de dois agrupamentos. São as capitais que levam a esse processo. Eu não tenho muito como avaliar a situação atual. Disso eu não tenho a responsabilidade direta pelo tema. Sobre os outros, a embaixada acompanha, embora muitas dessas negociações sejam também processadas pelas capitais, há um interesse grande de aprofundamento, por exemplo, do ACR 72. Eu próprio estive com o ministro de Comércio e Economia em um certo momento aqui. Coloquei esse interesse brasileiro que, independentemente do próprio Mercosul, a possibilidade de aprofundamento de alguns dos temas bilateralmente, aonde ficou factível. E até disse a ele que era importante que a própria Colômbia não hesitasse em apresentar a sua agenda ofensiva. Enfim, essas discussões estão em curso. Há reuniões acontecendo. Eu posso comentar, por exemplo, que na área... O acordo de serviços já foi concluído e foi protocolizado na ALAD. De compras governamentais, o Brasil tem, de fato, muito interesse. O mercado de compras aqui na Colômbia é grande. Só na área de concessões em infraestrutura, há uma previsão de em torno de 52 bilhões de dólares a serem disputados. Inclusive, há um grande fundo brasileiro que venceu, junto com um parceiro aqui, uma grande concessão para uma rodovia aqui na Colômbia. Os colombianos já concordaram em avançar no acordo de compras, embora eles tenham dúvidas sobre o timing. Como o Brasil está negociando na OMC o nosso ingresso no acordo de compras da OMC, há uma dúvida colombiana se deve esperar ou não que esse processo seja concluído. No caso do acordo de investimentos, acho que eu já comentei, ele foi negociado, assinado e foi ratificado pelo Brasil. E, no caso da Colômbia, houve essa decisão judicial que está levando a um processo de revisão interna da posição que eles terão sobre o tema. A Colômbia, em relação ao ato a carne, a Colômbia não é signatário. Esse é um tema até novo para mim. Eu vou procurar me informar melhor aqui qual é a visão do governo colombiano em relação a isso e mostrar o nosso interesse nesse tema. Mencionei aí a questão já do ADT e há outras iniciativas também de facilitação de comércio que estão acontecendo. Agora, em 6 de julho, o Brasil e a Colômbia assinaram, por exemplo, a Receita Federal e a DIAN, aqui colombiana, um acordo de reconhecimento mútuo de operador econômico autorizado. Isso vai facilitar muito as operações comerciais de muitas empresas, favorecer as 110 empresas brasileiras instaladas aqui. O Brasil conta com 419 empresas certificadas e a Colômbia conta com 285. Há também, em discussão entre os Ministérios da Agricultura, a questão do certificado sanitário digital, que vai também facilitar o comércio na área agrícola. também na área agrícola, há discussões sobre o estabelecimento de uma espécie de mesa técnica, que é um foro permanente para discussão sobre temas sanitários e fitossanitários, para que o país tenha uma visão de conjunto e possa dar celeridade aos pleitos respectivos. Enfim, são instrumentos que estão surgindo, e todos eles no sentido de fortalecer o que eu chamo, às vezes, de arquitetura jurídica para as relações econômico-comerciais, que precisa ser completada, mas, felizmente, eu acho que o processo está caminhando no bom sentido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.